Eu cheguei no piseiro que vejo minha namorada Ela ainda até o João e a galera animada Já avisei de loja, ela balança no burbão Sai daí, norinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro que vejo minha namorada Ela ainda até o João e a galera animada Já avisei de loja, ela balança no burbão Sai daí, norinha, deixa de provocação Eu tô descendo sim, tô rebolando sim Faz um vídeo, tira foto, só me encosta em mim Eu tô descendo sim, tô rebolando sim Eu quero ir minha velha e a pernose Eu não vou parar Quero atenção Eu vou brincar Mostrando o meu dom Eu não vou parar Quero atenção Eu vou brincar Mostrando o meu dom Eu cheguei no piseiro que vejo minha namorada Ela ainda até o João e a galera animada Já avisei de loja, ela balança no burbão Sai daí, norinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro que vejo minha namorada Ela ainda até o João e a galera animada Já avisei de loja, ela balança no burbão Sai daí, norinha, deixa de provocação Eu tô descendo sim, tô rebolando sim Faz um vídeo, tira foto, só me encosta em mim Ela tá descendo sim, tá rebolando sim Eu não vou parar Quero atenção Eu vou brincar Mostrando o meu dom Eu vou brincar Mostrando o meu dom Chamar o meu dom Chamar a missão dos faredões aí Em nome de Top é Vê, pois Eu vou brincar Mostrando o meu dom Eu vou brincar Mostrando o meu dom Eu vou brincar Mostrando o meu dom Eu vou brincar Mostrando o meu dom